Gente, olha que coisa mais linda! Vem cá, vem meu furo! Gente, é... É aqui, rapaz, ó! Esse cachorrinho eu segurei pra mim, gente! Olha que amorzinho! Será que vocês podem comentar aí pra mim? Dar sugestões de nome pra ele? Olha que fofíssimo! Oi, meu Deus do céu! A Carlinha disse! Oi, mamãe! Obrigada, porque você adotou eu! E tem mais um monte ali, gente! Eu adotei um, a Lorena adotou outro, então aqui em casa vai ter... Dois, três, quatro, cinco cachorros, gente! Cinco coisa nenhuma, só quatro! É quatro, né? Quatro cachorros, gente! Duas, três, né? E a Duda? Cinco? Ai, que coisinha mais fofa, amores! Que bebê, Tito! Oi? Oi, mamãe! Até com quantos dias hoje será? A gente deu banho nele, desverminou ele, agora ele já tá naquela fasezinha, assim, de... Sabe? Tá comendo papinha. Super amor, né? Olha! Quem quiser, gente, olha! Em casa tem um monte de... De essas quiatulinha gotosa, mamãe! Dê sugestões aí de nomes pra ele, tá? Beijo, meu amore! Eu gosto de ficar aqui, ó! Gente, esse cachorro, ele vai me acompanhar em todos os vídeos que eu fizer, tá? Ai, gente! Solta muito aqui! Olha isso, ó! Que fofo! Fala sério, né? É muito amor, né, gente? Reclamando ainda! Eu tô chamando ele de moleque, mas eu queria colocar outro nome. Daí vocês mandam sugestões de nomes aí pra mim, tá? Beijo, boa tarde!